O Microsoft Teams é um ambiente de integração e compartilhamento de informações, além de ser um espaço de trabalho colaborativo. Ele está disponível para os usuários do Office 365, ou seja, requer uma assinatura. A plataforma do Microsoft Teams tem versão para dispositivos móveis, tanto o Android quanto o iOS, e também uma versão para ser instalada no computador. A versão que a gente vai utilizar é a versão online. E para você acessar a versão online, você pode utilizar o seu ID de acesso ao Office 365. Para aqueles que pertencem à comunidade da UFSC, a nossa universidade possui uma parceria com a Microsoft e o nosso acesso como assinante é liberado quando utilizamos o nosso ID UFSC. E é isso que eu vou fazer aqui. Então clique em entrar e em seguida vai ser solicitado de você o seu e-mail da UFSC. E é importante que você utilize a extensão completa. E também a sua senha de acesso ao seu próprio e-mail da UFSC. Na página do Microsoft 365, você encontra uma lista com 23 aplicativos que estão disponíveis para os usuários dessa plataforma. Sendo uma delas o Microsoft Teams. Há outras aplicações interessantes para aqueles que são professores, como o Whiteboard, como o Whiteboard, que funciona como uma tela digital, ou o Stream, que é um repositório de vídeos da Microsoft, além do pacote Office, e também do Class Notebook, que é uma plataforma voltada para a educação. Então vamos entrar no Teams. Antes de iniciar uma web conferência ou uma transmissão pelo Microsoft Teams, é necessário você criar uma equipe e selecionar Criar Equipe. Há quatro tipos de equipe disponível. Então você pode escolher aquela que melhor se adequa às suas necessidades. A gente vai aqui escolher o tipo Classe. Você precisa definir um nome para a sua equipe. E dar uma descrição para esse espaço. Clique em Próximo. Na próxima tela será solicitada a inclusão dos alunos e professores que vão fazer parte da sua equipe. A comunidade da UFSC, a partir do seu ID, pode ser encontrada aqui na plataforma da Microsoft Teams. Então eu vou adicionar aqui dois alunos. Você digitando o nome deles, já aparece aqui a extensão completa, para eles serem inseridos. E vou clicar em Adicionar. Além disso, eu vou adicionar um professor também. Pronto. E vou fechar. Claro que você, para a sua turma, vai precisar agregar todos os estudantes da sua disciplina. Além de outros professores e estudantes monitores. Depois de criar o seu time, você vai ser direcionado a essa página. Que é a página de postagem desse time criado com o nome Curso NPCDA. Ao clicar nesses três botões, você tem acesso ao gerenciamento dessa equipe. Então vamos clicar em Gerenciar equipe. E aqui você vê os dados como dos membros que fazem parte dessa equipe. Você também pode adicionar outros membros. Você vê informações sobre as configurações dessa equipe, desse time. Além de dados de análises estatísticas e outros aplicativos associados a esse grupo. Então depois de fazer toda a configuração necessária para o seu time, para a sua equipe ou sala. Você volte ao item geral, embaixo do nome do seu time. E acesse aquele espaço inicial que a gente havia visto, que é o espaço de postagem. Então criado o espaço com o seu time, no canto superior direito, você encontra o ícone de reunir. E há duas opções de reunião. Você pode fazer o agendamento de uma reunião. No agendamento de reunião, você pode especificar o tema de uma aula. Adicionar os participantes que são obrigatórios nessa sessão. Inserir um início e fim dessa transmissão, dessa web conferência. Além de inserir outros dados, outras informações. E aí depois de realizar todo esse processo, você pode enviar esse convite a todos aqueles participantes que foram adicionados. Uma outra maneira é iniciar uma reunião imediatamente. E aí você precisa clicar em reunir agora. Você vai visualizar essa tela, onde você pode habilitar a sua webcam ou desabilitá-la. E quando estiver pronto para a transmissão da sua web conferência, clicar em reunir agora. Então quando chegar nessa tela, a sua reunião já iniciou. Nesse menu na parte inferior da tela, você pode habilitar e desativar a sua câmera. Assim como o microfone, deixá-lo mudo quando necessário. Você pode também compartilhar a sua tela. Esse recurso é muito interessante, importante quando você quer compartilhar um software, a tela de um software. Ou também quando você quer compartilhar slides, uma apresentação da sua aula. Este ícone, levantar sua mão, sinaliza que o participante tem a intenção de intervir durante a aula ou a transmissão via web conferência. E aqui em mostrar chat, você pode visualizar as conversas que estão acontecendo no chat. Mostrar participantes, você volta a visualizar a lista dos participantes dessa reunião. E para encerrar essa chamada, é só clicar em desligar. Mas há algumas outras funções interessantes no Microsoft Teams que você encontra nesses três pontinhos, em mais ações. Você pode mostrar anotações de reunião e há também a possibilidade de iniciar uma gravação. E há também a possibilidade de iniciar a gravação. E para isso, basta clicar aqui. Todos os participantes, eles receberão a notificação que aquela sessão está sendo gravada. E para encerrar a gravação, é só voltar em mais ações e clicar em parar gravação. Essa gravação, ela vai ficar disponibilizada no Microsoft Stream. Entrando na plataforma do Microsoft Stream, você pode vir em Meu Conteúdo e procurar os seus vídeos. Aqui você vai encontrar, então, a gravação que foi realizada. E pode compartilhar o link dela com seus estudantes. E também a gravação que foi realizada. E aí E aí E aí Obrigado.